As últimas notícias do Fortaleza, o lateral esquerdo Felipe Jonathan do Leão comentou sobre a briga do time pelo título da Série A do Campeonato Brasileiro nesta terça-feira durante o embarque da equipe no Aeroporto Internacional Pinto Martins. Em sua fala, o jogador afirmou que é compressiva a empolgação da torcida com a fase do Leão, mas ressaltou o foco do elenco em atingir metas já estabelecidas na competição. Então abre aspas aí para ele. A torcida sempre tem que sonhar com o mais alto nível possível. O clube sempre está disputando títulos. Internamente a gente respeita muito o jogo a jogo. Temos algumas metas para ser cumpridas. Sul-Americana, pré-libertadores, libertadores. Se estivermos com chances de títulos, claro que vamos brigar, disse ele. Na sequência, o camisa 36 ainda projetou as partidas contra o Internacional e Atlético que serão realizadas na próxima quarta-feira e no próximo sábado. Nos duelos, o Leão do Piscinho tentará somar o máximo de pontos para retomar a liderança do Campeonato Brasileiro. Então abre aspas aí novamente para ele. A gente espera fazer uma grande partida e buscar o resultado positivo para voltar à liderança do Campeonato. O planejamento da diretoria foi feito da melhor maneira possível para que a gente possa ter um conforto. São dois campos difíceis. Um é diferente, sintético, que é do Atlético. Mas primeiramente se tem que pensar no Internacional, que é um jogo de suma importância para a gente retornar à liderança. o Fortaleza finalizou. Atualmente, o Fortaleza ocupa a segunda colocação na tabela com 48 pontos somados, dois atrás do líder Botafogo. O time do Fortaleza soma 24 jogos, 14 vitórias, 6 empates e 4 derrotas até o momento. Então é isso aí, pessoal. Hoje, então, tem Internacional e Fortaleza. O Leão joga fora de casa, precisando da vitória para assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Então é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal. E até a próxima. E aí E aí E aí